Olá, você tem um sonho? Olha que legal! Existe no Brasil uma ONG realizadora de sonhos de crianças, de jovens que passam por tratamento de uma doença grave. É a Make-A-Wish. A Luciana Portugal é diretora executiva da Make-A-Wish. Luciana, quantos sonhos já foram realizados no Brasil e no mundo? No Brasil, Roberta, já foram realizados cerca de 2.500 sonhos nos 10 anos de existência da Make-A-Wish. Hoje nós realizamos cerca de um sonho por dia. No mundo, a cada 17 minutos, tem um sonho realizado. A Make-A-Wish está presente em mais de 50 países. Que máximo! Muito legal! Vamos sentar. Até para saber, Mari, qual o poder desse sonho realizado, né? Ah, sem dúvida. Eu imagino que trabalhar com sonhos assim de crianças e adolescentes, sem dúvida, é muito emocionante. Realizar o sonho de um filho ou filha, então, é ter o próprio sonho realizado para qualquer pai ou mãe. E as crianças, sem dúvidas, têm os sonhos mais lindos, como conhecer o mar, voar num balão ou ter um bichinho de estimação. Aliás, esse foi o pedido da Ana Laura, de 11 anos, que está aqui com a gente e é filha da Luciana Ferreira, de Lima. Luciana, conta para a gente qual é a história da Ana Laura. Então, a Ana Laura teve leucemia em 2013, com 5 anos de idade, e fizemos o tratamento no Hospital Boldrini, em Campinas. E durante o tratamento, a gente recebeu essa oportunidade de realizar um sonho da Ana Laura através da Make-A-Wish. Fizemos o cadastro e ficamos esperando a realização do sonho. E foi um pedido dela mesmo, qual foi o pedido que ela fez? Então, como a Ana Laura não consegue falar claramente, então, eles adaptaram uma maneira para ela escolher o sonho dela. Eu não queria ficar fazendo a ponte, deixar que fosse... Interferir. Isso, interferir. Até porque o sonho era dela, né? Era dela. Era da Ana Laura. Aí, ela escolheu ter um cachorro, pediu um cachorro, que o sonho da vida dela era ter um cachorro. E eles presentearam ela com o cachorro da raça que ela escolheu, e ela deu o nome, né, filha? Deu o nome de Manuela. E, Luciana, ter um sonho realizado é uma delícia, né? Faz muito bem para a gente. Agora, o que isso realiza na vida dessas crianças e jovens que estão doentes? A Make-A-Wish acredita no poder transformador do sonho. Então, na verdade, a gente tenta tirar a criança e a família do foco da doença, né? Desse pensamento e dessa vivência apenas da doença durante o tratamento. E realizando um sonho, os depoimentos que nós temos, tanto de médicos quanto dos pais, né? Das mães dessas famílias atendidas, é de que a criança passa a falar daquele sonho, viver a experiência do sonho. Cria um ânimo, novamente, para o enfrentamento da doença. Olha, que legal. Então, eu acho que a palavra é essa. Eu acho que o sonho, ele tem um poder transformador. E você já tinha ouvido falar num trabalho como esse? Como é que você descobriu que tinha esse projeto e que ela podia participar? Então, no hospital, né? A gente faz amizade com as mães. Enfim, uma comenta com a outra. Não tem como. E por isso mesmo que a Lu acabou de dizer, é dar um gás para a criança mesmo. Faz ela ter um ânimo maior. Então, a Make-A-Wish faz além de dar o presente, não é só a questão da realização do sonho. É muito além mesmo. A criança tem mais motivação para continuar. E o cachorrinho chegou logo? A Manuela chegou logo? Chegou, chegou rápido. E as fadas, né? Na época, a Angélica e a Camila, elas fizeram de uma maneira bem lúdica que a Ana Laura recebesse esse presente lindo. E, Luciana, como foi que a Ana Laura recebeu a cachorrinha? Então, foi maravilhoso. Ele veio dentro de uma caixinha de lanche e ela pensou que fosse um lanche. E quando abriu, né, filha? E ela era bem pequenininha, a Manuela, e estava dentro e foi uma emoção, né, amor? Você ficou tão feliz, lembra? E isso deu, assim, energia para ela enfrentar o tratamento? Porque a gente sabe que é muito difícil já para os adultos, né? Para a gente estar em um hospital. Imagina para uma criança. Sim, com certeza. Deu um ânimo maior, sim. Porque ela teria ali do lado dela o bichinho de estimação, né? E para ela cuidar, para ela amar. E era a companhia dela também. E hoje ela está curada? Está, fazem três anos. Olha, que bom. Com a graça de Deus, é. Está curada fazem três anos, né, Ana Laura? E a Manuela já está uma mocinha, já. É importante para a Make-A-Wish que esse sonho, na verdade, seja uma experiência. Existe uma jornada de sonho. Não é apenas a entrega de um presente ou levar para conhecer um lugar. Existe toda uma experiência que as fadas e os gênios, que são nossos voluntários, que realizam os sonhos, pensam e constroem para a chegada, até o dia da chegada desse sonho. Então, daqui a pouco você fala mais sobre essas fadas, esses gênios, né? E a gente vai conhecer também uma mentora de sonhos. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre sonhos. E eu vou conversar agora com a Roberta Garcia, que trabalha na Make-A-Wish como mentora de sonhos. Que trabalho legal seu. Muito, né? Muito bacana. O que é uma mentora de sonhos? Na verdade, eu cuido dos times de voluntários, que a gente chama de fadas e gênios, né? Que fazem efetivamente esses sonhos, que vão a campo conhecer as crianças, descobrir qual é o verdadeiro sonho delas, para poder realizar da forma mais mágica. E são todos voluntários que trabalham com vocês? Todos voluntários. Hoje em dia, a gente tem mais de 500 voluntários, entre pessoas físicas e empresas também. Quer dizer, e ser voluntário é um compromisso assumido. Muito, muito. É um trabalho de verdade. É um trabalho como qualquer outro, só que ele só não é remunerado. Mas a gente tem um ganho de outra forma, não financeiro, mas não dá nem para descrever. E Roberta, durante esses anos que você trabalha com a Make-A-Wish, quais foram os sonhos mais inusitados ou emocionantes que você se lembra de ter atendido? Olha, emocionante eu diria que são todos, cada um do seu jeito. Agora, tem alguns pedidos realmente inusitados, como a gente teve um há muitos anos atrás, já de um menininho que queria entrar no campo para sentir a torcida. Esse foi um sonho também lindo. Na verdade, todos os sonhos para a gente são muito significativos, cada um do seu jeito. A gente tem sonhos de conhecer quando é algum artista, tem sonhos de ir para algum lugar, às vezes ir à praia e conhecer a família. Às vezes tem crianças que pedem para conhecer os avós, que não conhecem. Tem o sonho de ter também, quando a criança quer um celular, um notebook. Enfim, as crianças são muito criativas. Ai, que ótimo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada. E Roberta, a gente vê que os sonhos vão muito além de uma questão de consumo. É verdade, Mari, é verdade. E que trabalho lindo. E a criatividade das crianças é infinita, né, Luciana? Tem sonhos impossíveis de se realizar? Na verdade, assim, as crianças, como você disse, a criatividade é incrível. A criatividade delas é incrível. Então, um sonho impossível, eu não diria que existe, mas pode existir um segundo sonho. A Make-A-Wish pode descobrir algum outro sonho, se aquele primeiro não for possível, por alguma razão, ser realizado. Por exemplo, nós descobrimos em um sonho que o pedido foi um notebook, que o que aquela criança queria de verdade era conhecer o Papa. Só que ela não sabia que isso poderia ser possível, e ela achou que através do notebook ela pudesse assistir aos sermões do Papa e tudo isso. E ela conheceu o Papa. Pessoalmente? Pessoalmente. Olha, que lindo. Legal. E me conta uma coisa, hoje em dia, como é que é a relação da Ana Laura com a Manuela, que é a cachorrinha? Como é que é essa relação delas? Dormem juntas? Brincam? Ai, vivem juntas, ela brinca bastante. Brinca quando ela fica no chão, deitada no colchãozinho, as duas sempre estão juntas. Eu também tenho uma outra filha, que juntou as três agora. A sua outra filha como chama? Lorena. E ela tem quantos anos? Um ano e sete meses. Ah, é um bebezinho. Então, as duas, assim, ficam brincando muito com a Manu, e a Manu é um doce. Olha, Luciana, acho que agora vai ter muita criança e muito jovem querendo realizar sonhos. Como é que eles podem fazer? Quem pode ter o sonho realizado, né? A inscrição do sonho é através do site da Make a Wish. São crianças e adolescentes que estejam em tratamento de uma doença que coloque a sua vida em risco. Crianças de três anos a adolescentes com 18 incompletos. E tem uma fila, por exemplo, da Ana Laura, a gente sabe que o sonho foi realizado rapidinho, mas se costuma demorar. Como que funciona? Sim, existe uma fila, assim, é por ordem de chegada do sonho. As exceções são o Rush Wish, se essa criança piorar durante o tratamento. E a média, em cerca de sete meses, nós estamos realizando um sonho, de sete meses a um ano. E essa entrega, como a Luciana contou, né? Que a Ana Laura recebeu o presente, o sonho dela, ali numa lanchonete. É sempre numa situação especial? Vocês criam essa situação especial? Nós criamos essa situação especial porque as fadas e os gênios, eles têm um contato com a criança. Eles têm aquele contato, a gente chama de a jornada do sonho. Então, eles vão conhecer pessoalmente, eles conversam, eles conversam com a criança. E muitas vezes o foco é nela, para que a família não manifeste o sonho da família, né? Tem que realizar o sonho da criança. E nessa conversa, eles conseguem aprender quais são os gostos, os outros desejos que estão por trás, para poder realizar de uma forma mais lúdica. E o interessante também é que nesse período de espera, né, Luciana? A criança cria uma expectativa e é legal esse período também, né? Para ela também não ter, assim, o desejo realizado na hora, né? Saber que tenha esse tempo de espera, né? Ela já tinha certeza de que era isso, que ela queria, porém, eu não sabia como dizer isso para as fadas. Por isso que elas foram até a minha casa, no primeiro momento elas foram até a minha casa, e fizeram essa parte adaptada para que a Ana conseguisse falar qual era o sonho dela. E ela ficou na expectativa, mas ela tinha certeza no coração dela que ia acontecer, porque é assim como ela tiveram certeza do que ela queria. Porque ela se comunica, né? A Ana se comunica. Hoje ela se comunica muito mais. Na época, não. Na época era muito visual mesmo. Elas levaram uma plaquinha do ser, do ter, do querer, e ela escolheu. Olha, infelizmente, o nosso tempo terminou. Luciana e Ana Laura, muito obrigada pela presença de vocês, por dividir essa história de sucesso, né? A gente vê a Ana Laura aí tão saudável agora, né? Obrigada, Luciana, muito obrigada pela presença, e parabéns pelo trabalho da Make-A-Wish. Quem quiser colaborar, até como voluntário, né? Ou participar dessa realização de sonhos tão importante na vida dessas crianças e dos jovens, como que as pessoas podem fazer? Podem se comunicar através do site da Make-A-Wish, makeawish.org.br, e também nas nossas redes sociais, Make-A-Wish Brasil. E as crianças que quiserem cadastrar os sonhos, também é pelo site? Também pelo site. Ali nós temos toda a comunicação e retornamos, sempre. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. E olha que bom que a Ana Laura cuida tão bem da Manuela, né? Que vocês são tão amigas, não é, Ana Laura? Olha, e obrigada também a você que nos assiste e participa tanto nas redes sociais. Até a próxima, aqui no Momento Papo de Mãe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho